A gente tá passando da ladinha já, acho que já passou na tru, bonita. Eu tô ali. Tem mais. Menos. Três. É, menos oitenta do que o meio. Meio, 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 oitenta. Cheque, hein? A, é A. Tem rato e tem os bagulho. Pode deixar entrar. Pode. Nossa, muito meado na C. É, que eu devia dar a ser droga, porra. Olha essa! Na caixa. Devo ao vinte. O que é isso? Mata todo mundo aí, polio. Ué, se você mata o cara, dá bem pra ficar até um inimigo. Salve Tiki6. Eu saí. Impossível. Também zoou. Bate um, céu. Vou matar o bairro. Céu? Boa. Tem mais ou menos, tem mais ou menos. Tem mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tem a reina. Pega, rapaz. 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 Desceu. Tá na força. Pega, rapaz. Pega, rapaz. Carreno é bom, hein. Pega, rapaz. Pega, rapaz. Pega, rapaz. Que isso, cara? Meu cara, sério mesmo. Aladdin em cima do caminhão, eu acho. Ah, velho, vou ter que te baita. Que isso? Que isso? Me baita, me baita. Pega, rapaz. Vou botar. Puta que pariu! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, 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 ai. Pega, pega, pega. Puta merda, bangaram, bangaram, galera. Bangaram, bangaram. Traca na boca da Aki, dada. Ainda pode ter cair. Para, 3, meio. D, 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 D. D, D, manos. Olha, meio falso, reina. Deixa eu virar, deixa eu virar. Que isso? D, 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 D. Vira, reina. Que isso? D, 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 D. Tem um escanteio aqui, mano. Tudo aí, tudo aí, galera? Os três? Três. Tens de implantação mínimo. Nice, Tassi. Spike no chão. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Se puxar o plant, eu vou bangar. Bloquear a divisão. Esse moleque joga parada. Tem que ficar ligado. Basta B. Calma, 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 calma. Cortando a divisão. 40. Ha. Deu uma, 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 uma. Spike no chão e ativestamos. Olha D, atoma, olha D. Tô cego. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus, cara. Isso é duas balas. Isso é duas balas. Tem meio, tem meio. Ah, olha isso, cara. Pelo amor de Deus, olha. Banheiro, tá? Não é possível, não. Na moral. Olha. Pelo amor? Precisa do chão. Caça é um minismo. Puxado aqui na... Ta linda. 10 cara C, 10 cara C. 10 cara C. Ai, ai! 1 enemy remaining. Mais... Los! Quem aí? O inimigo não sei. Vai, vai... Peguei. O que foi sofrer? Olha, fui sorrateira. O resto é um inimigo.